Adeus Alagoas, fala da terra da prosperidade Pois quem nasce nas Alagoas não passa necessidade Pois quem nasce nas Alagoas não passa necessidade Lá vem a gaça voando com a corrente no pé Diabo leva o homem que não faz bem a mulher O diabo leva o homem que não faz bem a mulher Adeus Alagoas, fala da terra da prosperidade Pois quem nasce nas Alagoas não passa necessidade Pois quem nasce nas Alagoas não passa necessidade Pisa negada, deixa a poeira subir Quando eu te vejo a minha amada Dá vontade de sorrir, dá vontade de sorrir Quando eu te vejo a minha amada Pisa negada, deixa a poeira subir Pisa negada, deixa a poeira subir Quando eu te vejo a minha amada Dá vontade de sorrir, dá vontade de sorrir Quando eu te vejo a minha mata Pisa a negada e deixa a poeira subir Minha terra tem alegria Minha terra é só amor Alagoas dos meus sonhos Alagoas, sim, senhor Alagoas dos meus sonhos Alagoas, sim, senhor Adeus Alagoas, salada A terra da prosperidade Pois quem nasce nas Alagoas Não passa nessa cidade Pois quem nasce nas Alagoas Não passa nessa cidade Pisa a negada e deixa a poeira subir Quando eu te vejo a minha mata Dá vontade de sorrir Quando eu te vejo a minha mata Pisa a negada e deixa a poeira subir Pisa a negada e deixa a poeira subir Quando eu te vejo a minha mata Dá vontade de sorrir Quando eu te vejo a minha mata Pisa a negada e deixa a poeira subir Menina das três meninas Todas três eu quero bem É uma mais do que a outra A outra é mais do que ninguém É uma mais do que a outra, a outra mais do que ninguém Adeus a lagoa, salada, terra da prosperidade Pois quem nasce nas alagoas não passa necessidade Pois quem nasce nas alagoas não passa necessidade Pisa negada, deixa a poeira subir Quando eu te vejo a minha amada, dá vontade Vou dar vontade de sorrir quando eu te vejo a minha amada Pisa negada, deixa a poeira subir Pisa negada, deixa a poeira subir Quando eu te vejo a minha amada, dá vontade Vou dar vontade de sorrir quando eu te vejo a minha amada Pisa negada, deixa a poeira subir Adeus a lagoa, salada, terra da prosperidade Pois quem nasce nas alagoas não passa necessidade Adeus a lagoa, salada, terra da prosperidade Quem nasce nas alagoas não passa necessidade Adeus a lagoa, salada, terra da prosperidade Quem nasce nas alagoas não passa necessidade Também Jesus celebrating Adeus a lagoa, salada, terra da prosperidade Obrigado.